Música Aí pra cima, Victor de Calcanhar deixou a bola, tem espaço, linda triangulação, golaço! GOOOOOOOL do Esporte Futuro, gol do Victor, golaço, do camisa meia dúzia! A linda triangulação, que chegada sensacional do Esporte Futuro! O corredor, o tapa de calcanhar, deixou no chão, descolou pro Jorginho de novo, que golaço! Micoinha, GOOOOOOOL do Cascavel, é gol do Tricolor! Gol! Empato, joga Serpente! Micoinha, linda jogada, trabalhada no coletivo! E rapaz, desarmado, o Matheus tá com o gol aberto! GOOOOOOOL do Esporte Futuro, formiga! Já se manda Serpente, boa roubada de bola, inversão de jogo, descolou pro Micoinha, frente, gol contra... GOOOOOOOL do Cascavel! É pra você, passa aqui pelo meio, nada à direita! Tentativa do tapa de calcanhar, voltou pra Serpente, que já se manda pra cima! E rapaz, Jonas deu certo, o Tapinha tentou pegar de primeira o Biel, mas na volta valendo tudo! Jonas, que golaço! GOOOOOOOL do Esporte Futuro, golaço do Jonas! Olha aí de novo, tá lá dentro, Victor, mais uma vez! GOOOOOOOL do Esporte Futuro! Amplia, Victor! Faz o seu segundo gol no jogo, e o quarto do Esporte Futuro, pra ficar um pouco mais tranquilo do placar! Lá na direita, vem pra cima, limpou bem, o chute pro gol na sobra, defendeu, voltou pro Carioca, ajeitou pro Johnny na segunda, a trave tá lá dentro, GISSÉ! GOOOOOOOL do Cascavel! GISSÉ! Manda pro fundo da rede! Tico!